Prepare-se para descobrir um lado da peste negra que você nunca viu antes. A peste negra não foi apenas uma tragédia que matou milhões, mas também um divisor de águas na história, impactando profundamente a sociedade, a cultura e a arte. A peste negra, que assolou a Europa no século XIV, acabou com o sistema feudal, fragilizando a nobreza e abrindo caminho para uma nova ordem social. A crença na Igreja Católica foi abalada, levando-a a uma busca por explicações racionais e ao desenvolvimento da ciência. A arte e a literatura, refletiram o medo, a morte e a profunda mudança na sociedade. A peste negra nos ensina sobre a fragilidade da vida e a capacidade de resiliência humana. Ela nos mostra como grandes eventos históricos podem transformar a sociedade de maneiras inesperadas.